Eu gostaria que passasse para o slide 5, por favor. Sr. Daniel, o senhor na condição de gestor do contrato, era responsável pela liquidação das despesas decorrentes da contratação da empresa Maciel? O senhor que era responsável por liberar esses pagamentos, o que significa? Os pagamentos são feitos... Existe uma instrução no município, feita através de um decreto, que define o papel do gestor e do fiscal. Nesse caso específico, essas liquidações são executadas pelo fiscal do contrato. Mas o senhor, então, supervisionava e, estando de acordo, efetivava a ordem para esses pagamentos acontecerem. É isso mesmo? Sim, após a validação, o acompanhamento dos trabalhos, as apresentações, as discussões, o trabalho era encaminhado para a liquidação. O produto era encaminhado para a liquidação. Então, o pagamento só aconteceria com a sua autorização? Não teve essa autorização escrita. A autorização é feita pelo fiscal. Ok, obrigado.